Com o número de casos de covid-19 aumentando mais uma vez no país, o Ministério da Saúde pretende ampliar a testagem da população. Para especialistas, essa estratégia vai ajudar no controle da pandemia. E a Jaqueline Moura traz os detalhes na reportagem. Talita Moreira é professora e já tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. Mesmo assim, ela decidiu realizar o teste rápido e ainda trouxe a filha Maria Eduarda de 10 anos. É porque nós tivemos contato com uma amiga que deu positivo. Os testes são feitos pela Narina e o resultado sai em um prazo de 15 minutos. A testagem é feita para conter o avanço da pandemia. No início desta semana, durante uma coletiva à imprensa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que em 2020 o Brasil testou pouco para a covid-19. E que este ano a estrutura de entrega dos testes é outra e a população deve ser testada. Essa campanha de testes precisa ser ampliada realmente para testar os assintomáticos. A testagem em massa ocorre a cada 15 dias em quantidade reduzida. Para esta escola foram disponibilizados cerca de 600 kits para a realização dos testes. Quem deseja fazer o procedimento precisa agendar através do site da Prefeitura. No Brasil, a quantidade de testes ainda é considerada insuficiente para atender a população. Segundo este infectologista, a testagem é importante no enfrentamento à pandemia, além de ser uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Essa testagem em massa é um mecanismo de identificação precoce de pessoas que podem estar doentes, não estarem com sintomas, mas estão transmitindo. Então, é um mecanismo interessante de ser feito. Dependendo do local onde a pessoa trabalha ou o tipo de atividade, a testagem frequente é recomendada. Agora, se você estiver sem sintoma ou quem já tomou as duas doses da vacina está assintomático, talvez diminua um pouco a necessidade da testagem. Mas, quando a gente faz uma testagem em massa por amostragem, independente de quem vacinou ou não, vale a pena fazer o exame. E a Thalita tirou um peso da consciência. E aí? Muito bom, né? Saber que deu negativo, que eu estava preocupada. Agora está tudo certo. Agora está. Para casa aliviada. Para casa aliviada. Que bom, né? Tchau, tchau, tchau.